É com prazer que a gente participa desse evento e aceitei com muita satisfação o convite dos estudantes do SEAD Filosofia aqui da UERJ para mais uma atividade sobre Marx, o Marxismo, o pensamento, a prática, a reflexão e a ação advindas desse pensador fundamental do século XIX, cuja atualidade, embora bastante questionada pelos setores mais conservadores do pensamento social e da prática política contemporânea, cuja atualidade me parece fundamental. E digo que aceitei com satisfação esse convite porque tenho participado de uma série de eventos organizados na universidade sobre o pensamento de Marx, sobre o contexto, sobre as práticas políticas propostas por Marx, pelas discussões posteriores do marxismo. E esses eventos têm tido sempre uma participação significativa e eles são quase sempre promovidos por estudantes. no UFRJ, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, é um grupo de estudos marxistas. No Departamento de História da UF, onde eu trabalho, também tem um grupo de estudos marxistas. E em várias outras universidades no Brasil todo, a gente tem grupos desse tipo. Em alguns lugares, a gente tem grupos constituídos por professores. É o caso, por exemplo, do mais bem estabelecido, digamos assim, centro de estudos do marxismo no Brasil, que é o CEMARX, da Unicamp. Mas, na maior parte dos espaços, o que a gente encontra hoje é um vivo interesse da parte dos estudantes pelo pensamento do Marx e pelo marxismo, e uma dificuldade muito grande de encontrar a interlocução com os seus professores. E a gente podia ter uma série de explicações para isso, que não é bem a função minha aqui hoje, mas eu acho que dá para indicar algumas delas. A universidade, tradicionalmente no Brasil, tem um perfil dominantemente conservador de perspectiva política. Isso tem a ver com a história da universidade brasileira, que é recente, tem a ver com o fato de que ela é pouco aberta à participação da maioria da população. Uma coisa que fica óbvia é só da gente olhar os dados que mostram que no Brasil menos de 10% dos jovens em idade de estar cursando uma universidade estão em bancos universitários. menos de 30% deles, desses 10%, quer dizer, menos de 3% dos jovens em idade universitária estão em uma universidade pública hoje no Brasil. E a gente sabe que é só nas universidades públicas, com raríssimas exceções, mas é praticamente só nas universidades públicas que a gente tem uma proposta de ensino conjugada à pesquisa, à reflexão original. E nesse quadro é, de certa forma, natural que uma universidade tão fechada assim seja predominantemente conservadora. Mas é preciso dizer que, apesar disso, toda a trajetória aí da universidade brasileira teve espaço para reflexão crítica, para o pensamento marxista, inclusive. Mas, nos últimos anos, dos anos 90 para cá, a gente poderia dizer que a avalanche conservadora foi mais forte, né? E esse espaço se restringiu muito, se restringiu especialmente nos departamentos das áreas de ciências sociais, de ciências humanas, de uma forma geral, inclusive da filosofia. E é possível perceber que há um certo choque aí entre a necessidade colocada pelos estudantes em cada um desses grupos, em cada um desses eventos que realizam e a prática concreta dos cursos em que eles estão inseridos. Eu acho que, por isso, todo o evento que vocês estão organizando aqui é bastante importante. Eu estimulo aí outros eventos dessa natureza aqui, em especial que a gente tentasse montar no Rio de Janeiro uma rede entre esses vários grupos de estudos, de pesquisa, de reflexão sobre Marx, o marxismo, para que a gente pudesse, de fato, constituir um campo, ainda que minoritário, no interior das universidades, mas um campo forte no sentido da reflexão, da produção do conhecimento original. E acho que essa iniciativa cabe em especial aos estudantes, dada a própria correlação de forças acadêmica, que hoje impera nos espaços universitários. Bom, o convite que me fizeram para um seminário na área da filosofia, e eu disse, bom, essa não é minha área, sou um historiador muito limitado a esse meu campo específico, o pessoal falou, não, vamos fazer um diálogo interdisciplinar, vai ter gente de outras áreas, da história, da economia, da filosofia. E eu me propus, então, a conversar com vocês sobre a filosofia da história, a concepção de história, em Marx, em Engels, e no marxismo posterior. E para fazer isso, eu queria começar com duas citações, dois trechos pequenos, dos cadernos do cárcere do Antônio Gramsci. São dois trechos quase que complementares, vocês sabem que os cadernos do cárcere, foram escritos em condições bastante adversas, e em alguns momentos o Gramsci escrevia notas que ele retomava depois. Eles têm, esses dois trechos têm aspectos semelhantes, mas se complementam, têm elementos que se complementam. Então, num trecho, o Gramsci diz o seguinte, A inovação fundamental, introduzida pela filosofia da praxis, e ele chamava de filosofia da praxis nos cadernos, o marxismo, a inovação fundamental, introduzida pela filosofia da praxis, na ciência da política e da história, é a demonstração de que não existe uma natureza humana, abstrata, fixa, imutável, conceito que certamente deriva do pensamento religioso da transcendência, mas que a natureza humana é o conjunto das relações sociais historicamente determinadas, ou seja, um fato histórico verificável dentro de certos limites, com os métodos da filologia e da crítica. No outro trecho, dos cadernos, o Gramsci diz o seguinte, sobre o mesmo assunto, respondendo a pergunta, né, o que é o homem? Então, o que seria a natureza humana, de novo, né? Que a natureza humana, seja o conjunto das relações sociais, é a resposta mais satisfatória, porque inclui a ideia do devir. O homem está em processo. Muda constantemente com a mudança das relações sociais. E por que essa ideia, né, nega o homem em geral. Ou seja, para o Antônio Gramsci, e acho que nisso ele traduz, de uma forma muito feliz, as preocupações do Marx, do Engels, e do que há de melhor aí no marxismo posterior, a natureza do homem é história. A natureza do homem é um conjunto de relações sociais historicamente localizadas. O que tem uma dupla dimensão, que a gente quer chamar atenção aí na obra do próprio Marx, né? Isso significa que não há uma essência humana abstrata, que para entender a vida humana, é necessário entender os homens em sociedade, nas relações que eles estabelecem na sua vida social, e que essas relações se transformam, se transformam, o que significa dizer que a gente pode, a partir de um certo método, a partir de um certo olhar crítico, científico, a gente pode tentar entender a lógica dessa transformação, entender o passado da vida humana em sociedade, e mais do que isso, a gente pode pensar que os homens são capazes de transformar a sociedade em que eles vivem hoje, e que, portanto, é possível ter uma filosofia da praxis ou uma proposta de interpretação do mundo que seja também uma proposta de transformação desse mundo, porque os homens, dadas determinadas condições, eles transformam o mundo. Acho que essa síntese do Gramsci sobre a filosofia da praxis ou sobre o marxismo ou, mais especificamente, sobre o materialismo histórico é totalmente adequada aos princípios centrais dessa proposta de explicação do mundo que foi construída a partir da obra do Marx e do Engels. Já na crítica a Feuerbach, nas teses de 1845, o Marx afirmava que a essência humana, palavras dele, não é uma abstração inerente a cada indivíduo. Na realidade, ela é o conjunto das relações sociais. É dessa expressão que o Gramsci vai tirar o núcleo central da ideia que ele discute. E na crítica que Marx fazia a Feuerbach, ele criticava a Feuerbach justamente porque, para defender a sua ideia de uma essência humana, Feuerbach seria obrigado a abstrair o processo histórico. Quando, no ano seguinte, Marx e Engels escrevem a ideologia alemã, eles retomam esse ponto afirmando, na primeira parte da ideologia alemã, que o mundo sensível, longe de ser uma coisa dada a priori, é antes. palavras dos dois, né? O produto da história e do estado em que se encontra a sociedade. E, precisamente, no sentido de que ele é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, cada uma das quais, aos ombros da anterior, e desenvolvendo a sua indústria, o seu intercâmbio, e modificando a sua ordem social, de acordo com necessidades já diferentes. Portanto, o mundo sensível é construção, na reflexão desses autores, justamente, dessa ação humana, dessas relações sociais historicamente constituídas. se a reflexão do Marx e do Engels se pautava sempre por uma perspectiva interdisciplinar, é muito difícil localizar onde é que começa a economia, onde é que termina a sociologia, onde o raciocínio filosófico se descola de outras dimensões do raciocínio do Marx e do Engels, me parece que a história era o que soldava é essa visão maior transdisciplinar desses autores. Algo que pode ser percebido pela própria expressão que na década de 1840 eles cunharam para definir o que o Grams vai chamar depois da filosofia da praxis, que é a expressão materialismo histórico. Como eu já disse comentando a frase do Grams, as duas frases do Grams, há algo que pode ser percebido nesse projeto do materialismo histórico que é uma dupla dimensão da trajetória dos homens no tempo. Trajetória essa encarada como constituinte e como constituída ao mesmo tempo no próprio processo social. Constituinte do processo social e constituída nesse processo social. Essa dupla dimensão tem a ver com o fato de que de um lado todo o processo social é portador de uma determinada historicidade, as várias faces da vida social só podem ser compreendidas no dinamismo, na complexidade dessa historicidade. Mas de outro lado, lembramos sempre, né, também nas teses sobre Fuerbach, a afirmação do Marx de que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. ou seja, como o Gramsci chama atenção naquela citação, há uma dimensão nesse raciocínio historicamente localizado que é a do devir, a de um projeto e de uma possibilidade de transformação, o que reforça a perspectiva histórica no sentido de que os homens imprimem sua marca à história das sociedades. Daí que todo o esforço de construção das bases de uma nova perspectiva teórica feita pelo Marx, pelo Engels, nos anos 1840, em obras que vão aí da ideologia alemã, por exemplo, o próprio Manifesto Comunista, os manuscritos econômicos filosóficos do Marx, a discussão das teses sobre Fuerbach, né, todo esse esforço para construir o que eles chamavam, né, de materialismo histórico, tivesse assentado em alguns eixos fundamentais. eu vou ser bastante sintético e correndo o risco mesmo de uma simplificação grande, né, mas eu diria que essa perspectiva materialista da história, tal como eles a formularam, era, em primeiro lugar, uma concepção materialista, ou seja, para o Marx, como ele repete em formulações parecidas em várias obras, o ser social determina a consciência social, o que significa dizer que as condições históricas nas quais os homens atuam não são condições construídas pelo imaginário desses homens, eles não inventam na sua cabeça as condições sobre as quais eles atuam, essas condições estão materialmente dadas por um conjunto de relações sociais, né, que estabelecem uma dada relação entre o homem e a natureza e entre os vários grupos humanos, isso significa dizer que os homens fazem a sua própria história mas de acordo com condições que não são determinadas só pela sua vontade subjetiva mas por situações objetivas que envolvem dimensões materiais e não apenas ideias então um primeiro ponto importante para entender essa concepção materialista da história é perceber que para o Marx essa é uma concepção materialista um segundo ponto fundamental tem a ver com o forte senso de historicidade que está presente nessa dimensão e a gente não está só jogando com as palavras do materialismo mas o materialismo histórico a gente tem um termo que tem um uso na área de história hoje muito preciso como uma corrente de pensamento histórico do século XIX mas que numa acepção mais geral daria conta disso que a ideia de historicismo como isso pode gerar confusões a gente diria que há um forte senso de historicidade envolvido na concepção do materialismo histórico ou seja Marx e Engels definem a história como um processo contraditório em que determinadas formas de estruturar a vida humana em sociedade são mutáveis passam não apenas por uma evolução por uma mudança por acumulação mas elas também passam por rupturas por transformações radicais decorrentes das contradições próprias a essas relações sociais em que os homens estão envolvidos portanto a segunda concepção fundamental que me parece ser importante para pensar o pensamento do Marx e do Engels e essa construção do materialismo histórico é essa forte esse forte senso de historicidade por fim para tentar sintetizar essa concepção aí um terceiro elemento é realçar o fato de que essa é uma concepção humanista da história da história porque ainda que as condições dadas não sejam criadas exclusivamente pela vontade dos homens os homens transformam o mundo mesmo que a partir de condições objetivas independente da sua subjetividade eles transformam o mundo já que as contradições que movem as transformações históricas e dentre essas várias contradições uma para o Marx e para o Engels é fundamental o principal conflito que eles localizam é o conflito de interesses de projetos de situações concretas vividas por grandes grupos de homens que eles definem como as classes sociais grupos que se originam a partir do momento em que setores minoritários da sociedade se apropriam do excedente do trabalho produzido pela maioria algo que acontece pelo menos desde que as sociedades humanas tem conhecimento da propriedade privada e das formas estatais de poder por isso na concepção do Marx e do Engels como eles dizem em uma das frases mais conhecidas do manifesto comunista toda a história da humanidade tem sido a história da luta de classes esse forte senso de historicidade essa concepção de que os homens atuam dentro de determinadas condições objetivas materialmente constituídas a partir das relações sociais essas ideias estão envolvidas numa outra ideia de que essas relações sociais são profundamente contraditórias e que a contradição fundamental se dá entre grandes grupos de homens definidos como classes sociais e que essa contradição tem um nome o nome que eles atribuem para isso é luta de classes ora se essas são talvez as balizas fundamentais numa perspectiva muito sintética da perspectiva do Marx do Engels para formular a proposta do materialismo histórico uma proposta então ao mesmo tempo de interpretação do mundo e de intervenção nesse mundo para transformá-lo é bem verdade que ao longo do século XX nem todas as concepções que reclamaram a herança do Marx encararam da mesma forma materialismo senso de historicidade humanismo e essa forte noção de contradição envolvida na ideia de que a luta de classes caracterizava toda a história da humanidade isso talvez ajude a gente entender porque que muitas vezes a gente ouve falar de marxismos no plural ou mesmo porque que a gente ouve críticas duras ao que seria o marxismo e quando vai ler textos de alguns autores marxistas encontra concepções muito diferentes daquelas que foram caracterizadas como sendo o marxismo pelos seus críticos acho que um autor que chegou a uma formulação interessante sobre esses marxismos aí no plural foi o historiador inglês Edward Thompson que num livro de 1978 chamado A Miséria da Teoria tentou resumir essa evolução posterior do do marxismo ao longo do século XX esse autor tinha num texto do início da década de 70 chamado Carta Aberta Kolakowski se referido a questão dizendo que havia muitos caminhos numa no singular numa tradição marxista e que esses caminhos eram muitas vezes opostos tinham sentidos diferentes e compartilhavam em comum apenas um vocabulário derivado das ideias do Marx e do Engels em 1978 quando escreveu A Miséria da Teoria o Thompson fez uma autocrítica em relação a Carta Aberta a Kolakowski dizendo que ali ainda não tinha precisado bem o problema para ele reescrevendo sobre o assunto não existia uma tradição marxista com vários caminhos diferentes existiam na verdade duas tradições irreconciliáveis no interior do que ele antes tinha definido como uma tradição marxista e aí cito essa passagem da Miséria da Teoria ele diz o seguinte o fosso que se abriu não foi entre diferentes ênfases ao vocabulário de conceitos entre esta analogia e aquela categoria mas foi um fosso entre modos de pensar idealista e materialista entre o marxismo como um fechamento e como uma tradição derivada de Marx de investigação e crítica abertas o primeiro fazer o marxismo como um fechamento é uma tradição de teologia o segundo uma tradição de razão ativa ambos podem buscar uma certa autorização em Marx embora o segundo tenha credenciais imensamente melhores quanto a sua linhagem então do ponto de vista do Thompson há que se distinguir ao longo do marxismo do século XX os que reivindicaram aí o Marx e se apresentaram como parte da herança ou da linhagem derivada do Marx e do Engels a partir de uma perspectiva que ele está definido como teológico como idealista e aqueles que reivindicaram Marx e o Engels a partir do que ele considera as bases fundamentais de uma tradição crítica do materialismo histórico e se a gente tiver de acordo com essa perspectiva do Thompson pode localizar claramente uma série de concepções que se afirmaram herdeiras do pensamento do Marx e do Engels e que se distanciam muito daquelas bases fundamentais do materialismo histórico isso pode ser visto por exemplo quando a gente pega toda a tradição que vem do que na União Soviética a época do Stalin foi definido como marxismo leninismo algo que é um vocabulário disputado obviamente muitos outros se definiram como marxistas e como leninistas mas toda a tradição stalinista afirmou uma determinada ortodoxia marxista leninista que teve enorme espaço de divulgação entre as esquerdas a partir da década de 20 em especial a partir dos anos 30 quando o domínio de Stalin sobre a União Soviética sobre o Partido Comunista sobre o Estado Soviético já era mais evidente de uma forma bastante resumida a gente pode dizer que materialismo esse forte senso de historicidade esse conteúdo humanista essa lógica contraditória do raciocínio do materialismo histórico são elementos muito distantes ou quase ausentes da doutrina que o Stalinismo cunhou aí em nome do marxismo do marxismo-leninismo porque em lugar da ideia da determinação do ser social sobre a consciência social a gente pode dizer que prevaleceu uma mecânica utilização de uma metáfora que está presente na obra do Marx transformada essa metáfora praticamente numa lei que é a ideia de que a base econômica determina a superestrutura jurídico político ideológica tradução que ganhou fóruns aí de conceito a partir do que era na obra do Marx uma metáfora ao invés de luta de classes e do senso da necessidade de explicar cada momento histórico pelas suas próprias contradições sociais as mudanças históricas dentro dessa perspectiva mais teológica idealista para usar os termos do Thompson passaram a ser explicadas por uma inexorável marcha do progresso da humanidade entendido como uma evolução linear de modos de produção modos de produção cuja sucessão se explicava por contradições econômicas entre o avanço das forças produtivas e as relações de produção em que termos como classes luta de classes homens eram termos se não ausentes completamente secundarizados talvez resida aí o centro de boa parte dos argumentos que são utilizados pela crítica conservadora pela crítica do pensamento conservador ao marxismo crítica essa que a gente está cansado de ouvir nas salas de aula das universidades em boa parte dos livros que a gente lê uma crítica a concepções deterministas da história no entanto essa crítica toma o que o Thompson definiu lá na bifurcação que ele encontra de duas tradições marxistas toma o que ele chama de uma tradição ideológica de uma tradição teológica do marxismo como o marxismo e essa crítica conservadora omite o fato de que para usar esse vocabulário do Thompson essas duas tradições conviveram de forma conflitiva e crítica entre si ao longo de todo o século XX porque além dessa perspectiva teológica ou determinista da história uma outra tradição essa fortemente alicerçada na perspectiva crítica de razão ativa do materialismo histórico do Marx e Engels gerou uma série de produtos fundamentais do pensamento humano ao longo do século XX para ficar apenas em alguns exemplos e de certa forma sugerir referências que me parecem fundamentais eu retomo lá comecei citando trechos dos cadernos do Cássaro e do Gramsci e diria que poucas obras foram tão importantes ao longo do século XX para pensar as sociedades humanas um grande dirigente revolucionário e um grande pensador social apenas para mencionar dois importantes aportes que o Gramsci trouxe para a reflexão do marxismo eu diria que após uma leitura atenta da sua obra é difícil não se convencer de que a filosofia da praxis como ele definiu o materialismo histórico o marxismo possui ferramentas muito interessantes para a compreensão da dinâmica política da dominação social pensada nos termos complexos e ampliados nos quais o Gramsci define o funcionamento dos estados contemporâneos ou a partir da leitura da obra dele também é possível perceber que a filosofia da praxis pode nos fornecer muitos elementos para uma adequada compreensão do papel que a cultura ou que a escola ou que os intelectuais desempenham no projeto de manutenção mas também pode desempenhar num projeto de mudança da ordem social em projetos esses que correspondem às diferentes classes em luta na sociedade capitalista para além dessa visão reduzida que a crítica conservadora apresenta em relação ao que ela disse ser o marxismo uma concepção que teria se resumido a um determinismo econômico é possível ver justamente como toda a tradição crítica do materialismo histórico no século XX foi forte em pensar dimensões culturais da vida humana vocês vão ter conversas especificamente sobre isso nessa programação mas de certa forma essa força do pensamento sobre a cultura sobre a subjetividade sobre a intelectualidade é o que caracterizaria numa das imagens que já ficou bastante difundida do Perry Anderson aquilo que ele definiu como sendo o marxismo ocidental ou o marxismo do século XX nas formulações daqueles pensadores e revolucionários marxistas da situação principalmente da Europa ocidental pós revolução soviética mas para retomar aí o caminho de eixos importantes da reflexão marxista no século XX eu diria que para quem quer discutir o marxismo simplesmente como uma concepção determinista é muito difícil ler por exemplo a obra do Walter Benjamin que apresenta uma crítica demolidora a ideia de progresso embutida na apresentação mais teológica ou mais idealista que se diz herdeira do Marx Benjamin critica não apenas a perspectiva estalinista com a qual ele já convivia nos anos 30 mas também as concepções reducionistas deterministas do marxismo que caracterizaram o raciocínio da social democracia alemã da época da segunda internacional e na sua extensão posterior pós revolução soviética já na fase mais contra revolucionária mesmo porque se postou contra e reprimiu a revolução na Alemanha da social democracia alemã e Benjamin estava diante de um preço muito alto que esse reducionismo que esse determinismo da social democracia alemã estava fazendo a esquerda alemã de uma forma geral pagar que era a ascensão do fascismo na Alemanha um autor que conviveu com isso de uma forma dramática até sua morte por suicídio fugindo das forças da repressão nazista bom nas suas teses sobre a história Benjamin invoca o materialismo histórico como antídoto justamente a certas concepções de progresso que embora recitando uma cantilena de adesão ao marxismo reduziam restringiam seu olhar ao que era chamado dos progressos da dominação da natureza aquela ideia da evolução das forças produtivas cegando completamente face ao que o Benjamin vai dizer são os retrocessos na organização da sociedade ou seja esse marxismo reducionista determinista parecia apresentar uma solução futura que enfim nos redimiria como uma evolução automática das contradições entre o avanço das forças produtivas e as relações sociais de produção e cegava ou desarmava completamente a classe trabalhadora naquele contexto para o avanço das soluções de poder mais reacionárias representadas naquele momento pelas várias faces do fascismo na Europa para ficar numa terceira indicação da força da tradição crítica do materialismo histórico e aí já aproximando já aproximando saindo um pouco do campo da filosofia do pensamento social mais amplo e aproximando mais da minha área que é da história não há muita dificuldade em localizar no interior da tradição crítica do materialismo histórico algumas das mais importantes obras da historiografia do século 20 e aí não preciso ser eu a dizer isso na defesa do marxismo a gente abre os os cadernos culturais aí até da grande imprensa e quando vê um artigo ou uma entrevista com Eric Robson vê um adjetivo qualquer do tipo maior historiador vivo do século 20 algo que é um reconhecimento não apenas por ele ser um velhinho simpático que publica muitos livros mas um reconhecimento da repercussão da sua obra os norte-americanos por exemplo gostam muito de quantificações da produção na área das ciências sociais e fazem aqueles índices de citações que nossos burocratas da pesquisa e da universidade hoje aqui gostariam de reproduzir para quantificar a produtividade do trabalho intelectual mas isso revela coisas interessantes por exemplo que o historiador do século 20 mais citado é Edward Thompson que eu citei agora há pouco em especial uma obra dele chamada a formação da classe operária na Inglaterra Robson Thompson assim como Christopher Hill Perry Anderson um pouco mais jovem numa fronteira da história com os chamados estudos culturais Raymond Williams que dialogou muito com essa geração de historiadores quer dizer esse grupo de historiadores aí de origem britânica do pós segunda guerra mundial produziu algumas das reflexões mais importantes sobre a trajetória das sociedades humanas no tempo e esse grupo nos legou uma discussão uma rediscussão fundamental sobre alguns conceitos chave do materialismo histórico no caso do Thompson por exemplo toda uma discussão sobre o conceito de classes sociais sobre o conceito de luta de classes que me parece que é uma herança importante que o marxismo hoje deve continuar reivindicando bom eu fui citando alguns exemplos podia citar muito mais a gente podia falar da dimensão fundamental que tem a obra de autores como Lukács na sua reflexão sobre a estética ou na sua reflexão sobre a ontologia do ser social citei o Benjamin mas a gente podia comentar aqui o diálogo muitas vezes tenso mas o diálogo com o marxismo aberto pela chamada escola de Frankfurt da qual o Benjamin não é propriamente um representante mas é um um colaborador a gente podia falar da tradição ainda que menos conhecida ou menos divulgada de um pensamento marxista crítico latino-americano mariátega em especial e toda a contribuição que ele tem não apenas para a reflexão política no momento de entrada realmente do marxismo na América Latina mas também para discussões fundamentais para um diálogo fundamental com vários campos do pensamento marxista da sua época como por exemplo na própria questão da cultura ou da estética e a gente podia citar muitos outros exemplos dessa tradição crítica do marxismo no século XX que negariam completamente a ideia de que por marxismo entende-se um determinismo econômico mas para aterrissar de novo no ponto de onde a gente partiu e tentar ir concluindo essa fala para abrir um espaço para discussão para as questões que vocês possam ter para que não fique uma coisa muito chata eu diria que a crítica conservadora a perspectiva marxista ou mesmo o silêncio em relação ao marxismo ou o que às vezes é pior a tentativa de apresentar pensadores marxistas como se marxistas não fossem um filósofo indiano um crítico social indiano chamado Ayjais Armad que no Brasil tem um livro dele publicado com o nome de linhagens do linhagens do presente já ia falar do progresso falei tanto de progresso que linhagens do presente Armad comentando Gramsci por exemplo mostra como é que a crítica cultural os chamados estudos culturais norte-americanos hoje apresentam Gramsci como se ele fosse simplesmente um crítico literário um comentarista da cultura desprovendo desprovido completamente da dimensão de pensador marxista ou mais do que isso da dimensão revolucionária da obra e da ação histórica social concreta que o personagem Antônio Gramsci teve e o Armad chama isso de uma domesticação do Antônio Gramsci ou do pensamento marxista por essas concepções então muitas vezes o pensamento conservador opera por uma estigmatização do marxismo apresentando todo o conjunto do marxismo como um determinismo outras vezes ele opera pelo silêncio pela omissão então por isso as vezes a gente passa cursos inteiros de ciências sociais de filosofia sem ter sequer uma cadeira ou um diálogo mínimo com o marxismo e muitas vezes opera pela domesticação citando fora de contexto apropriando-se de ideias isoladas de alguns desses autores da tradição marxista até para criticar o próprio marxismo como se marxistas esses autores não fossem mas em todas essas operações o que eu queria dizer é que a gente não deve se iludir de que se trata apenas de uma disputa por concepções teórico filosóficas de uma disputa acadêmica ou coisa do tipo o marxismo nunca foi um pensamento acadêmico essa expressão aliás já revela um sentido conservador hoje em dia cada vez menos a gente vê os nossos ímpares para não falar nossos pares se referindo a universidade essa ideia universidade no seu próprio sentido original já dá uma ideia de abertura a gente vê muitas vezes os nossos ímpares falando na academia academia nos remete àqueles escolhidos os eleitos que representam o cânon do pensamento os que são os acadêmicos mas o marxismo nunca foi um pensamento acadêmico embora ele tenha tido excelentes representantes no interior das universidades mas esses pensadores que a gente está citando aí não são propriamente pensadores universitários Antônio Gramsci mal concluiu nem concluiu o seu curso de graduação universitária foi um dirigente revolucionário Edward Thompson que eu citei aqui chegou a dar aula em universidade em alguns momentos não se enquadrou muito bem nesse esquema mas foi um dos principais ativistas dos movimentos sociais na Inglaterra dos anos 50 aos anos 80 tendo sido a principal liderança do movimento antinuclear nos anos 80 Walter Benjamin nunca encontrou um espaço na universidade e como eu falei se opôs resolutamente ao fascismo a ponto de ter sucumbido aí na tentativa de fugir da repressão fascista estamos falando de autores que representam de certa forma fielmente aquilo que o Marx tinha dito nas teses sobre Forbar não se trata apenas de pensar o mundo trata-se de transformá-lo o pensamento conservador critica de uma maneira estigmatizada silencia sobre ou tenta domesticar o marxismo principalmente porque o marxismo não é apenas uma forma de ver o mundo é também uma proposta de intervenção no mundo para modificá-lo e eu acho que debates como esse que a gente está fazendo aqui são também instrumentos de modificar a realidade na universidade em que a gente está inserido e quanto mais a gente reproduzir essa iniciativa mais chances a gente tem numa disputa que hoje é muito desigual de de alguma forma alterar esse contexto universitário e avançar na alteração do contexto social mais amplo que a gente vive acho que para estimular a discussão era isso agradeço a atenção de vocês e estou aberto para as perguntas comentários críticas o que for obrigado gente de pé a vítimas da fome de pé famélicos da terra da ideia chama já consome a crosta bruta que a solteia cor vai o mal perdendo o fogo de pé de pé com mais senhores sem nada nós somos então mundo sejamos autoprodutores bem unidos passamos nossa luta final uma terra sem anos a internacional senhores patrões já que supremo nada esperamos de melhor sejamos nós que conquistamos a terra mãe 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 Obrigado.